Na condição de terceiro país em desenvolvimento a presidir o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, após a Indonésia e a Índia, o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, estabeleceu um percurso para o exercício de sua liderança, que faça jus ao papel e à contribuição que o olhar e a experiência dos países em desenvolvimento podem deixar como legado. Para tanto, estabeleceu como prioridade o enfrentamento dos principais problemas de nosso tempo, a mudança do clima e a degradação ambiental, as desigualdades sociais e a necessidade de uma governança global à altura desses desafios. No G20, a presidência brasileira propôs abordar desafios urgentes das agendas ambiental e climática, discutindo quatro eixos temáticos, oceanos, a ação e financiamento para a adaptação à mudança do clima, valoração e preservação de serviços ecossistêmicos, resíduos sólidos e economia circular. Os relevantes resultados que hoje trazemos para esta reunião ministerial promovem a cooperação internacional e ações efetivas entre nossos países.